Fala galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje vocês pediram, recebi muitos pedidos aí no Whatsapp e no Telegram pedindo pra eu continuar essa série de vídeos aí sobre criação de menus, menus laterais E no vídeo de hoje nós vamos criar um menu lateral com efeito de hover Hover é um efeito quando você passa o mouse por cima, ele faz determinada ação Então é um menu bem clean, bem limpo e com animação bem bacana, bem bonito Então espero que vocês gostem e se quiserem que eu continue trazendo mais vídeos como esse aqui Não deixe de comentar aí abaixo E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, deixe seu like aí Comente abaixo o que você achou do conteúdo E se esse conteúdo for pra você, se inscreva no canal porque toda semana eu trago vídeos novos aqui no canal Geralmente eu tô trazendo dois vídeos por semana, tá? Então tem muito conteúdo aqui pra você consumir e conteúdo de qualidade, tá? Então a única coisa que eu te peço é a sua inscrição aí, tá? Que vale demais pra mim, tá? Me ajuda demais, você não imagina o quanto Galera, o seguinte, se você quiser se aprofundar um pouco mais no Bubble Tem um link aí na descrição que é o link do meu curso Um curso que vai do básico ao avançado aí do Bubble, tá? Tem muita coisa, muito conteúdo mesmo lá Então se você quer se aprofundar um pouco mais no Bubble Se inscreve aí, tá? E eu te espero lá Mas vamos lá Vou te deixar agora com essa criação desse novo menu E espero que gostem Então fica aí com o vídeo Bem galera, é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês aqui primeiramente O que são esses itens, tá? E depois a gente vai fazer o passo a passo, tá? Então vamos lá Aqui Aqui é somente texto, tá? Esse elemento aqui é um texto Eu tô fazendo Eu criei do texto um botão Tá? Então esse aqui é um texto Tá? Com um ícone É um texto com ícone E como é que eu pego esses ícones? Bem, você vai vir Colocar no Google aí Icons Awesome Tá? E procura aí a versão 4, tá? 4.7 E você vai acessar ela aí E aqui estão os ícones, tá? Que você pode colocar aí Dentro de um texto Esses ícones você pode Quando você coloca esse BB Code aqui Aqui é o que você coloca o FA O nome do ícone E fecha o FA com a barra aqui, tá? E aí você vai colocando esses ícones Nesse último Eu coloquei um emoji, tá? Ao invés de um Do ícone mesmo Eu coloquei um emoji No texto E Vamos lá Aqui ele tem algumas Esse é um texto, né? Como é que vai ficar mesmo Esse menu Nosso menu vai ficar assim Tá? Fica bem bonito Bem bacana mesmo Fica Algo mais Clean Algo mais Simples aí Mas fica bem bonito, tá? Veja aqui Que bacana Então, é o seguinte Esse Já falando Já falei com vocês Isso aqui são textos, tá? E como é que a gente faz Pra fazer essa mudança aí Essa mudança de layout Bem, o texto Ele tá aqui primeiramente Ele tá centralizado na vertical, tá? Você coloca aqui Centralizado na vertical Vamos lá Vou criar um aqui Pra gente criar do zero, né? Vou colocar embaixo aqui dele, tá? E vou colocar aqui Eu vou colocar um emoji, tá? Deixa eu ver se consigo aqui Ah, esqueci o emoji Como é Acho que é isso Não, não é isso Vamos lá Vou colocar um Vou colocar um ícone mesmo Chave FA Opa Coloquei a chave errada Chave FA Fecha a chave E aí vou colocar aqui, ó Guia Guia aqui é de engrenagem, tá? Fecha o FA Opa Isso Fechou o FA Cadê? Porque ele não apareceu Coloquei a barra errada, né, galera? Coloquei a outra barra Não, essa barra Essa barra Isso aqui Agora editar o texto E colocar ele preto Aí Agora apareceu o nosso ícone aí Que esse ícone vem de lá, tá? Aqui do fonte ósseo Você coloca aqui, ó Guia Ó Ele vai aparecer aqui É o nosso Apareceu outro, né? Ah, aqui, tá Guia, tá? Beleza Agora Eu vou colocar ele Centralizado, tá? E Centralizado na vertical Se eu vou colocar aqui Ele fica em cima, não Eu quero centralizado na vertical Beleza? E agora Ele tá como fixo aqui, tá? Se eu vir aí em layout Ele tá com fixo como 200, tá? E Aqui eu coloquei Acho que com 35, tá? Fixo na altura E na largura Você vai colocar aí 35 35, 40 Depende da sua aplicação, tá? Colocar aqui 35 Por 35 O que eu quero é ele Em forma circular, tá? Eu vou colocar ele Em uma forma circular Beleza Eu vejo aqui Eu vejo aqui Tá diferente, né? Tá diferente Então vamos lá A gente tem que trabalhar A sombra nesse elemento Você vai vir aqui, ó Em Shadow text Ou Shadow style, tá? E vem aqui Outset E agora Vamos colocar algumas propriedades Aqui Coloca ele preto O spread Bota um aí E o blue Eu coloquei muito, tá? Vou botar aqui um 16 aí E agora você coloca 10% Ele ficou assim, tá vendo? 10% de opacidade ali, tá? Aqui, ó Na cor Você coloca 10% de opacidade E agora Vamos colocar um arredondamento nele Ele tá com 35, né? A gente pode colocar aí 20 Seria metade Você tem que colocar metade de 35 Mas Pode colocar 20 também Aqui Veja como é que ele ficou Tá vendo? Tá bem parecido com os outros aqui Deixa eu ver se as propriedades Que eu coloquei foi essa mesma A blue foi só 8, tá? Ele tá com 12 Beleza Agora Ele tá fixo aqui, né? Esse nosso texto Ele tá fixo Então como é que a gente vai fazer Pra que ele alongue? Então essas são As novas propriedades Que a nova responsividade Tá permitindo a gente Que é A gente conseguir tratar Isso aqui A largura e a altura De acordo com Algum condicional Que você queira Tá? Se você Passar um rover Se você clicar Você pode colocar no rover Você pode colocar no clique Tá? Então Eu coloquei aqui Nesse Nesse nosso menu Eu coloquei no rover, né? Quando a gente der o rover aqui nele Ele faz esse Esse efeito aqui Bem bacana Então vamos lá Vamos construir Esse efeito aqui Então você vem aqui no botão Vem aqui em condicional Tá? E a gente vai definir Algumas condicionais nele aqui agora Você vai colocar Ó Quando Esse texto Sofrer um rover Aí você vai criar Algumas propriedades aqui O que é que você quer? Primeira coisa que a gente quer É a largura, né? A gente quer Tratar a largura dele Então eu vou colocar aqui A largura Pra ele vir pra 150 Tá? Ele vai vir pra 150 De largura Então Aqui agora eu vou colocar Largura Eu coloquei algumas cores Eu coloquei um background Você vai colocar aqui Background style Flat color Aí você vem aqui agora Cadê o background color Você vai procurar aqui Aqui é o background color Eu coloquei flat color Não Vamos colocar um gradiente Que eu coloquei gradiente Vamos lá E você procura agora Start color Cadê? Aqui Start color E ending color Aqui E aí você escolhe aí Duas cores, tá? Vai O seu gradiente aí Esse verde com amarelo aqui Vamos ver como é que tá ficando Ó Tá ficando dessa forma Tá vendo? E agora A gente vai mudar A cor do texto também, tá? Fonte color Aqui, ó Eu vou colocar Fonte color Vou colocar branco Esse verde não ficou legal Vamos colocar um verde mais escuro aí Assim E vou alterar aqui A minha A minha Direção do gradiente, tá? Você vai vir aqui Procurar por Cadê? Aqui, ó Gradiente direction Direção do gradiente Tá vindo de cima Para baixo Eu quero colocar ele Da esquerda para a direita Não Direita para a esquerda O clarinho Eu vou ficar aqui na ponta Beleza O gradiente não importa muito, tá? O gradiente depois você vai Tratar esse gradiente Para você Mas veja que diferença Que fica aqui agora Em relação aos outros Como tá Ó Se eu vim aqui no meu Esse que eu criei agora Veja que tá Tá seco, né? Ele Não tem uma animação Não tem um Um certo passo aqui, né? Então Ó A diferença Então é esse efeito Que a gente quer aqui Isso aqui A gente consegue Utilizando o Transactions, tá? São as transições As transições aqui na nova Responsividade Mudou Então ele ficava aqui Em condicionais antes Agora não fica Mas a gente vai vir aqui Aparência Você vai baixar Aqui embaixo Tá aqui, ó Nova Transição Aqui você vai escolher a transição Que vai ser o quê? A nossa transição O que é que tá acontecendo? Ele tá alterando A largura Então a gente precisa Procurar aqui, ó Algo Em relação à largura E realmente tá aqui, ó Largura E aqui São os tipos de De efeito, tá? Tem o Easy 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 Linear Step Start Step End Vamos testar todos aqui Pra gente ver a diferença, tá? Vamos ver o Easy Aqui Ó O Easy Como é que ele ficou Tá vendo? Agora vamos ver E aqui É o tempo Desse efeito, tá? O efeito da transição Se a gente quiser colocar aqui 500 Pra ficar mais Um pouco mais demorado, tá? Vai ficar mais fluido Isso aí Vamos lá Ó Como é que ele fica Tá vendo? Beleza Agora vamos ver o Easy Bem mais lento, né? Fica bem bacana também, galera Vamos ver Easy 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 Não tem muita diferença aqui, né? Vamos ver aqui o Easy 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 Linear Não tô vendo muita diferença Entre nenhum, não Vamos ver o Linear aqui Vamos ver esse Linear A Linear vê bem mais lento, né? E Step Start Step Start É praticamente sem, né? Sem o efeito Step End Step End Ah O Step Start Quando você coloca Ele já faz E o Step End Quando você tira Demora um tempinho Pra ele retornar Então vamos lá Pra deixar o Easy aqui O Easy é o que eu mais uso Ó Veja como fica bem bacana Então é isso Vocês pediram Vocês pediram Que eu continuasse Com esse Com essa minha série De menus aqui E Espero que tenham gostado Espero que Tenha aberta a cabeça Pra criar Isso aqui Quando eu crio Essas coisas A gente tem que Só que Usar um pouco A criatividade Pra modificar E criar algo diferente, tá? Então Se vocês Têm ideia Mais ideias aí Queira que eu traga pra cá Só deixar nos comentários aí Que eu crio A nova aula pra vocês, tá? Então É isso Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima